Olá colega, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desta websérie onde eu estou aqui a apresentar um pouco aquilo que é a Academia Digital Educatec e também a falar um pouco sobre alguns dos aspectos que aborda o conjunto dos colegas que estão nesta academia, principalmente com o intuito de dar-lhes aqui algumas ferramentas que possibilitem uma evolução mais positiva ao nível da utilização e integração das tecnologias. A morte do artista é o nome do tema deste dia de hoje, do vídeo de hoje, e é porque esta morte do artista está muito associada naquilo que é a tradição a algum tipo de fracasso. E muitas vezes há algumas questões que nós diariamente lidamos que conduzem sempre as pessoas a este fracasso. E é sobre isso que eu vou falar um pouco neste vídeo de hoje e que às vezes são um impedimento total para que possamos avançar naquilo que é a aprendizagem. Mas antes de continuar, há aqui uma questão que é muito importante em relação à aprendizagem, que tem a ver com dois fatores. Um que é o nível de proficiência, o nível daquilo que é uma aprendizagem, sobre aquilo que nós queremos aprender e ganhar algum tipo de competências e outra que está relacionada com o tempo. E em qualquer um destes momentos de aprendizagem, há sempre aqui algumas questões que são importantes, porque o entendimento desta curva de aprendizagem faz com que nós possamos lidar com tudo aquilo que são as dificuldades de uma forma diferente. Então, em qualquer momento de aprendizagem, em qualquer contexto de aprendizagem, existe sempre uma curva de aprendizagem. E esta curva de aprendizagem está inerente àquilo que é saber sobre alguma coisa, é dominar algum tipo de competências, é poder perceber algum tipo de problemas. E esta curva existe sempre. Quando nós partimos do zero, naturalmente que há muitas informações, há muitos conceitos, há muito conhecimento que nós não detemos, que nós não conhecemos. E por isso mesmo, parece-nos que neste momento aqui, tudo é difícil, porque os nossos níveis de proficiência são muito baixos ou nulos e ainda não tivemos tempo para poder percorrer um percurso para poder aprender. E às vezes, nesta questão do imediatismo, acontece que queremos saber tudo muito rapidamente. E isto não é possível. Porquê? Porque existe a tal curva de aprendizagem. E esta curva de aprendizagem prende-se com todas as características que estão associadas a um processo de aprender sobre algo. E esta curva mostra-nos aqui que, ao longo do tempo, nós vamos ter aqui uma curva crescente muito forte. E nesta curva crescente, nós vamos ter bastantes dificuldades até chegar a um momento em que estabiliza. E isto quer dizer que as dificuldades que nós sentimos neste momento são totalmente diferentes das que sentimos neste. E tudo aquilo para nós era muito difícil no ponto zero, neste momento é algo simples, é algo que está adquirido. E por isso mesmo é importante perceber que em qualquer fase de aprendizagem, nós para podermos desbloquear um processo de aprendizagem, temos que perceber que existe aqui um percurso. E este percurso implica dificuldades, implica alguns obstáculos e nós temos que os superar com o nosso tempo de aprendizagem e com o aumentar das nossas competências e dos nossos níveis de proficiência. Então este gráfico mostra-nos que, em qualquer processo de aprendizagem, nós temos que passar por um processo que demora algum tempo até adquirir o nível de competências necessários para poder trabalhar com um determinado tipo de ferramenta, para conhecer algo, para aprender algum tipo de novo conteúdo. E por isso mesmo, algumas pessoas não conseguem arrancar, nem conseguem sequer ter a capacidade de esforço para fazer esta subida em algumas das áreas. Uma das áreas é a área das tecnologias, porque para muitas pessoas, estabilizar no nível zero parece que é um dado adquirido. E muitas das vezes, quando se abordam estas questões de aprender a utilizar as tecnologias, aprender a integrar as tecnologias, para além destas questões relacionadas com a curva de aprendizagem, há aqui uma questão que eu acho que é muito importante e que é preciso entendê-la para poder, de alguma forma, dar uma forma diferente de olhar para as aprendizagens. E isto está relacionado com algumas reações automáticas com algumas pessoas, que algumas pessoas têm perante uma adversidade, perante uma dificuldade, perante um processo que exige, efetivamente, uma curva de aprendizagem. E são reações naturais e normais para essas pessoas, que dizem, por exemplo, ah, isso não é para mim, ou então eu já não tenho idade para isso. Isto é logo o castrador de poder sequer pensar na utilidade, ou nas funcionalidades, ou na necessidade que temos de utilizar determinadas novidades. Mas há outras que, por exemplo, limitam em relação àquilo que é o conhecimento. As pessoas assumem que já sabem, ah, eu já sei disso. Ouvem qualquer coisa e dizem que já sabem. Ou então dizem, sim, isso é muito giro, mas... Ou seja, estão aqui, de alguma forma, a transmitir ao cérebro que aquilo não vale a pena, que aquilo não é importante, que aquilo não é necessário para o momento em que nós vivemos. E às vezes até pode ser. Mas se isto for uma constante, então temos aqui um limitador que nos impede de avançar. E há outras desculpas ou há outras justificações que são, ah, no meu computador nada funciona, portanto o meu computador não permite nada disso. Ou então, aquela típica que é, ah, eu não tenho tempo para isso. Portanto, há aqui uma novidade, é algo que é interessante, mas eu não tenho tempo para aprender. E tudo isto são defesas automáticas do nosso cérebro, são defesas automáticas do nosso ser em relação aos obstáculos e algo que nos obriga a ter um esforço de aprendizagem. E por isso mesmo aquilo que eu costumo recomendar é que, quando estamos a ouvir algo de novidade, algo que poderá ter algo de interessante e de importante para a nossa área disciplinar ou para a escola, para os nossos alunos, devemos olhar e ouvir tudo isso com uma mente aberta. Porque aquilo que eu costumo dizer é que uma mente aberta, uma mente que tem uma abrangência muito maior, jamais volta a ser uma mente fechada. Porquê? Porque despertando a curiosidade, entendendo a curva de aprendizagem, desenvolvendo alguns mecanismos para poder aprender de uma forma mais rápida e consistente, então nós nunca mais vamos querer parar de aprender, seja na área das tecnologias, seja em qualquer outra área. E atendendo a estas questões é importante perceber como é que nós podemos reformular a nossa reação. De que forma é que nós podemos reagir de forma diferente a estes obstáculos, a estas dificuldades, sempre que nos é colocada uma questão nova, uma novidade, uma dificuldade que nos exige algum esforço de aprendizagem. O principal é que nós consigamos estar presentes e atentos para conseguir monitorizar as nossas reações. E quando nós percebemos que temos esta resposta na ponta da língua, que isso não é para mim, isso já não tenho idade, no meu grupo de disciplinar, se nós estivermos atentos a este tipo de reações, podemos reformular esta reação e pensar, ok, isto até pode não fazer sentido nenhum, mas eu vou ouvir. Vou ouvir com uma mente aberta, com a possibilidade de poder aprender algo de novo e tentar perceber de que forma é que eu facilmente consigo utilizar, implementar e retirar vantagens daquilo que são estas novidades. E só com esta postura de querer aprender, de dar oportunidade a uma aprendizagem, é que nós conseguimos evoluir. E é muito assim que nós trabalhamos na academia com resultados, porque as pessoas, à partida, partem com muitas remitências em relação a algumas tecnologias, mas a partir do momento em que se libertam e os conseguem utilizar, pensar no seu contexto disciplinar sem dificuldades, conseguem perceber que, se calhar, antes estavam errados na sua postura, antes pensavam que aquilo não era para eles e, afinal, sempre tem alguma solução, sempre é funcional e, de alguma forma, poderá trazer algumas vantagens. Não estou com isto a dizer que todas as tecnologias são úteis para todas as pessoas, não, nada disso. E, por isso mesmo, é importante nós, em termos daquilo que é a seleção das ferramentas, a seleção daquilo que são as funcionalidades que nós precisamos para o nosso contexto, obriga-nos a fazer uma esquematização e uma seleção daquilo que é importante. E, por isso mesmo, também na academia fazemos este tipo de curadoria, este tipo de seleção e este tipo de encaminhamento de conteúdos para determinadas pessoas, que são diferentes, naturalmente. Nem todas as pessoas fazem o mesmo percurso, nem todas as pessoas aprendem as mesmas ferramentas, mas partilham entre todos aquilo que são os resultados com a aplicação de cada uma delas nas suas áreas disciplinares. É importante, por isso, reforçar a ideia de que, para podermos avançar em alguma área, é preciso algum tipo de esforço, é preciso, principalmente, dar abertura ao conhecimento. Só assim é que nós podemos ter o sucesso de evoluir e de aprender e de melhorar e inovar com tudo aquilo que nos é colocado à disposição. Este é, portanto, um dos temas que eu também acho muito importante de tocar, principalmente nesta tarefa de desbloquear, de avançar, porque muitas pessoas nem sequer dão uma oportunidade para poderem evoluir. E, para isso, é preciso ter uma mente aberta. E, recorde, uma mente aberta jamais fica fechada. Muito obrigado e até a um próximo vídeo.